Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Humberta Carvalho e você está ouvindo o podcast Falando Nisso. Está chegando agora o seu primeiro episódio, então na hora que terminar esse aqui, vai lá no nosso canal, aproveita para ouvir os demais episódios, tem muito programa bacana, muito tema bacana esperando por você. O podcast Falando Nisso é uma produção em áudio e vídeo do Sesc Goiás e um oferecimento do sistema Fê Comércio. Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, a gente se encontra aqui no nosso estúdio, recebendo convidados diferentes para aquele bate-papo leve, descontraído que você já conhece sobre temas super atuais e necessários para te ajudar a ter uma vida mais leve, saudável, descontraída e também com bem-estar, que é o nosso objetivo, proporcionar tudo isso para você. Por isso, aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar, compartilhar com as pessoas que você gosta. E se você prefere nos acompanhar pelo YouTube, nós também estamos lá no canal do Sesc Goiás. Se inscreve, ativa as notificações e coloca a sua opinião nos comentários. Nós queremos saber o que você vai achar nesse episódio de hoje. E por falar no episódio de hoje, eu espero muito que ele faça sentido para você e companhia, independente de onde você estiver nos escutando, seja no trânsito, na academia, em casa, de onde você estiver. E se fizer sentido para você, compartilha com aquelas pessoas que você gosta, que você ama, porque pode ser que faça sentido para elas também, que elas também aprendam muito com o tema de hoje. E por falar no nosso tema de hoje, ele é como planejar a viagem dos seus sonhos. Gente, quem não gosta de viajar, não é mesmo? Para perto ou para longe, para o campo ou para a praia, para um lugar mais frio e aconchegante, ou para a praia com direito a muito sol e caipirinha, o fato é que sair alguns dias da rotina e conhecer novos lugares, novas culturas, novas pessoas, faz um bem danado para a nossa saúde mental e nos gera muito, muito, muito bem-estar. Mas não se engana não, viu? Se a sua viagem, ela for mal planejada, o efeito pode ser contrário e você e a sua família ou os seus companheiros de viagem podem ter muita dor de cabeça. Por isso, se você gosta de viajar e quer garantir que o seu passeio seja sensacional, o episódio de hoje é para você, viu? E até o final, você vai aprender tudo o que precisa fazer para planejar aquela sua viagem dos sonhos e garantir que o seu passeio seja um verdadeiro sucesso, tá bom? E para a gente conversar sobre isso, eu recebo aqui hoje no nosso estúdio o Juliano Barcelos, ele que é gestor de turismo social do Sesc Goiás. Seja bem-vindo, Juliano. Muito obrigado. E também recebo a Janete Bernardes, ela que é agente de turismo. Seja muito bem-vinda, Janete. Muito obrigado, Humberta. Quero agradecer o convite do Sesc Goiás. Espero que a gente faça uma troca bem legal, como você propôs aí no início da sua fala. Vamos lá, então. Para começar, eu quero conhecer vocês, né? Vocês são do mundo das viagens e dos passeios e do turismo. Conta para a gente um pouquinho de vocês. Pode começar por você, Juliano? Pode sim, vamos lá. Então, a minha trajetória, ela permeia por diversos ambientes nesse mundo do turismo. Então, lá atrás, já fui guia de turismo em algum momento, agente de viagens, operador de turismo, né? Hoje, cuido da parte de turismo do Sesc Goiás, fazendo a gestão dessa atividade que traz para o nosso público diversas possibilidades, como passeios, excursões, hospedagem, nos meios de hospedagem do Departamento Regional do Sesc em Goiás. E nessa trajetória toda, eu tive a oportunidade de lidar um pouco com esse universo do planejamento das viagens, né? E isso, de certa forma, traz uma bagagem importante para a minha vida pessoal e para ajudar as pessoas também a se programarem para que tenham, de fato, experiências interessantes e memoráveis, de forma tal que as viagens continuem sendo, não motivo de terror para as pessoas, mas de muito prazer. É isso aí. E você, Janete? Eu sou agente de turismo, estou no mercado há 25 anos, abri a minha agência operadora em 1997, tenho uma experiência muito grande na área do turismo sênior, porque a minha agência antecede a lei do idoso, né? A qual eu tive a oportunidade de participar da criação. E o turismo, para mim, ele é vida. E trabalhar, né? Eu atendo hoje, graças a Deus, nesses 25 anos no mercado, quatro gerações. Então, organizar viagem, quando você começa a fazer isso com idoso, tudo que vem nessa cadeia de faixa etária, não tem como sair errado. Porque esse é um público que requer muitos cuidados, né? E eu tenho muito orgulho de ter levado essas pessoas, de vender viagens para o mundo inteiro. Eu mesmo conheço mais de 60 países, alguns várias vezes, e até hoje a gente continua fazendo isso. E além de agente de turismo, eu estou psicóloga também, que contribui muito nessa dinâmica toda, que é mexer com o humano, né? Que eu adoro. Que bom. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. E já que a gente está falando de viagem, de planejamento, de organizar um passeio, uma viagem, planejar uma viagem, é fácil ou é difícil? Muita gente acha que é fácil, mas, na verdade, pode ser bastante complexo. Então, ao contrário do que muita gente pensa, planejar uma viagem é muito fácil, basta decidir o destino, programar a forma como ir e onde ficaram hospedados, e está tudo certo. Mas, na verdade, não é apenas isso, né? É claro que vai depender do tipo de viagem, Humberta. Há viagens que são mais fáceis de serem planejadas, mas há outras viagens que são muito complexas. Então, dessa forma, eu até diria que qualquer pessoa tem condições de planejar uma viagem. Mas o ideal é que sempre seja buscado um profissional da área de turismo, uma empresa de turismo, que possa pensar em todas as etapas da viagem, tudo aquilo que não pode faltar. Isso porque, às vezes, a gente, como você bem disse, a gente pensa que é só escolher o local, às vezes ter o dinheiro, fala, não, eu tenho dinheiro, então está tudo resolvido. E não é bem assim. Tem detalhes que, se não pensados, podem prejudicar a viagem. E eu queria saber isso de vocês, os riscos de não planejar bem a viagem. Então, eu acho que o planejamento, ele tem que fazer parte das nossas vidas, né? Todas as áreas. Todas as áreas. A gente planeja a hora que a gente acorda, a nossa rotina. E o turismo não pode ser diferente disso. Porque, assim, para você planejar uma viagem, demanda muitos itens, elementos. O clima, a cultura, vou falar assim, a nível de mundo, né? Não adianta você querer ir, se nós, principalmente nós, que moramos no centro do país, não estamos acostumados com baixas temperaturas, você fazer uma viagem para a Europa no inverno. É um tempo de iluminação, é pequeno. Então, o planejamento requer, na minha opinião, requer conhecer um pouco o destino, por que você quer ir até lá, né? E essa função do agente de turismo, como eu, como Juliano, como vários colegas, que se propõe a isso, que é assessorar o seu cliente, a escolher o melhor destino, dentro de quê? Desse planejamento, que é o financeiro. A cultura, não adianta ir a alguns países, principalmente do norte da Europa, onde cigarro está abolido. Então, se a pessoa é um fumante, ela não pode ir para um lugar desse. E ela vai chegar lá sem saber disso, mas você vai buscar, né? Ela vai sofrer muito. A cultura, a cultura daquele país, país que as pessoas comem com a mão, países que o homem vai à mesquita, são vários itens do planejamento, mas, na minha opinião, a parte financeira, para não ter o elemento surpresa, conhecer a cultura daquele país ou daquele destino, estar disponível a compreender que o turismo é dinâmico, principalmente pós-pandemia, que nós temos alguns problemas de falta de pessoal, e também estar disposto a várias coisas que o planejamento pode excluir das frustrações, que é a questão da escolha do hotel, que é a escolha do voo, da alimentação. Então, o planejamento, para mim, é como a vida. Você precisa planejar e ter a possibilidade, inclusive, de se frustrar. Porque também faz parte, né? Dessa frustração inicial, você tem uma grande experiência, que é o desconhecido. Então, o planejamento é tudo. E tem uma questão que é muito importante, Humberta, para que todos que estejam nos ouvindo ou nos assistindo tenham em mente que esse planejamento com um alto nível de atenção, de cuidado, não é exigido apenas para as viagens fora do país. Nós vivemos um país de dimensões continentais. Então, existem diversos Brasis dentro desse Brasil. E dessa forma, essa mesma preocupação com relação ao clima, a gente precisa ter quando nós estamos virando o nosso olhar para um destino que esteja nas extremidades, nas bordas do país. Então, nós temos problemas com temperatura no sul do país, digo para quem vive aqui no centro, com esse calor, com esse sol escaldante, em determinados momentos do ano. Claro, chuva, outros fatores que talvez possam impedir o amplo aproveitamento desses destinos. e com a cultura também não é diferente. Porque há uma diversidade cultural tão grande dentro do Brasil, e isso é uma coisa tão maravilhosa, que faz com que nós tenhamos uma experiência muito diferente daquela em que nós estamos acostumados, ligados à nossa cultura, num outro estado, em que o modo de vida, a forma como as pessoas no dia a dia lidam com a alimentação, com a música, com a dança, tem para nos oferecer quando nós nos dispomos a visitá-los. Então, todas essas questões, elas devem ser levadas em consideração para viagens fora do país e dentro do país. Eu acho que isso é o que torna gostoso planejar uma viagem. E falando nisso, você conhece as unidades turísticas do Sesc Goiás? O Sesc Caldas Novas fica no maior complexo de águas termais do mundo no coração do Brasil e conta com uma infraestrutura incrível para você e a sua família. Já a pousada Sesc Pirinópolis, a pousada mais charmosa de Goiás, ela está localizada na histórica cidade de Pirinópolis, conhecida também por suas belíssimas cachoeiras. Acesse o nosso site sescgeo.com.br, clique em turismo e faça um tour virtual para conhecer essas unidades de perto. E lembrando que quem tem a credencial Sesc Atualizada tem acesso a descontos incríveis. Nós te esperamos para aproveitar o melhor do Sesc Goiás. Bem, pessoal, e vamos falar do planejamento em si. Na hora que a pessoa fala vou viajar, com que antecedência é interessante que uma pessoa comece a planejar a sua viagem? E esse tempo de antecedência, ele tem diferenciais, por exemplo, de acordo com o destino que eu vou, com o tempo de viagem que eu quero fazer? Bom, particularmente, aí agora a gente vai entrar numa questão aqui porque às vezes a Janete também tem um ponto de vista diferente do meu. Mas, eu particularmente acredito que se a pessoa tem condições de se antecipar e ter o mínimo de certeza de que aquela data que ela pretende viajar ela estará disponível de fato para que a viagem aconteça, pelo menos seis meses de antecedência seria o ideal que ela começasse a se programar. É claro que não dá para se antecipar tanto, principalmente quando a gente fala em viagens aéreas. Há pessoas que falam ah, vou começar vou comprar uma passagem aérea com um ano de antecedência e aí vou parcelar, enfim, a gente consegue parcelar a viagem até em cima da hora. Isso é verdade. Isso já acontece. Isso já acontece. É claro que as pessoas elas vão ficar de olho no melhor momento, e claro, quem pretende viajar já começa a observar sobretudo a questão de custo dos serviços que pretende utilizar com uma certa antecedência de forma tal que ela consegue perceber também esse movimento dos preços. Então, geralmente com essa antecedência de seis meses a gente já consegue ter um pouco mais de certeza em relação a, bom, esse valor está adequado, não está tão alto, talvez eu não precise esperar uma super mega promoção e já eu posso me programar para que a minha viagem de fato aconteça. Mas isso é muito relativo. Vai depender muito de alguns outros fatores que são muito particulares, como por exemplo disponibilidade de dinheiro, disponibilidade de tempo e a certeza que de fato vai ter o tempo livre para viajar. E aí, não sei, talvez a Janete possa discordar ou até mesmo trazer algumas informações que contribuam com essa reflexão. É pelo público que ela trabalha também, que é um público bem específico. O que eu gostaria de complementar na fala do Juliano é que eu concordo com esse tempo que ele coloca quando ele disse de passagens aéreas, até porque os sistemas de gerenciamento de passagem aérea ele só abre com 11 meses de antecedência. A única antecedência maior que a gente precisa fazer para organizar uma viagem é quando a gente fala de grandes eventos. No Brasil ou no mundo, por exemplo, se você for auxílio de Nazaré em Belém, talvez você não ache hotel com seis meses de antecedência. Se você vai na Festa dos Bois em Parintins, que é uma ilha, segunda maior cidade do Amazonas, mas que tem 30 mil habitantes, e na Festa dos Bois antes da pandemia, nós temos sempre que fazer um divisor do antes e do pós. Porque o pós, agora que o turismo no mundo, no Brasil, volta a operar dentro de uma certa normalidade. Antes e pós pandemia. Exato. É, por exemplo, Parintins não houve ainda a Festa dos Bois, caprichoso e garantido, pós pandemia. Mas antes da pandemia, eu tive a oportunidade de ir. 300 mil pessoas em volta de uma ilha, em barcos, principalmente a hospedagem em barcos. Então, essa antecedência de seis meses não funciona. Então, tirando os grandes eventos, como campeonatos de tênis em Paris, ou várias outras festas, até mesmo dentro do Brasil. Copa do Mundo, por exemplo. Copa do Mundo, exato. E a Copa do Mundo, por exemplo, ela tem características muito diferentes. A próxima Copa do Mundo, que vai envolver três países, lógico que isso aí vai ser maravilhoso, mas nós estamos falando em países continentais, principalmente o Canadá, que é um país imenso. Então, se você não se organizar com antecedência, será difícil, por quê? Pelas longas distâncias, que terão que ser feitas através de passagem aérea. Mas organizar esse tempo de seis meses é o ideal. Inclusive, nessas viagens para fora do país, o viajante não pode se esquecer jamais que faz parte do planejamento pensar na documentação de viagem. Deixa para a última hora e consegue viajar. E aí, nessa linha de raciocínio da Janete, extrapolar os seis meses é extremamente importante, porque o viajante vai ter que pensar no passaporte, vai ter que pensar na retirada de visto, vai ter que pensar provavelmente na moeda estrangeira que vai utilizar. E aí, com esse prazo ampliado, para além dos seis meses que eu iniciei a minha fala aqui, cuidar dessas etapas, dessa parte do planejamento é extremamente importante, porque às vezes deixa para tirar uma documentação em cima da hora e acontece algum problema com a Polícia Federal em questões de emissão de documentação, vacinação, etc. Então, tudo isso precisa ser pensado e não pode ficar fora do planejamento. Por isso que extrapola também o destino e a cultura ou o meio de transporte ou o meio de hospedagem. Eu queria até aproveitar para complementar a fala do Juliano, hoje nós temos um grande problema que é o visto americano. Para quem nunca teve o visto americano, renovar em três meses a gente renova, mas para quem nunca teve um visto, fazer do zero. não, não é nem fazer, é fácil o preenchimento do formulário, não é complicado, mas o que aconteceu? Como os Estados Unidos ficou com um número de passaportes com uma grande procura por vários fatores, renovação, novos vistos americanos e muitas pessoas que também entram com processos para ir para morar em outros países como os Estados Unidos. Mas só a nível de conhecimento, ontem eu acessei a marcação para novos vistos no ano de 2023 para o nosso consulado em Brasília não tem nenhuma vaga. Ou seja, se eu me planejo para viajar, falar, não, daqui seis meses está tudo certo, aí eu chego lá, o visto, a previsão é só para daqui dez meses já me frustra. Por isso, Humberto, é importante o agente de turismo, o agente de turismo alertar para isso. Eu, lá na minha agência, na nossa agência, eu não vendo uma viagem para os Estados Unidos ou para um outro país que o voo passe pelos Estados Unidos sem eu consultar o visto americano desse cliente. Deixando claro que a documentação não é de responsabilidade da agência, é do passageiro. Mas a mim, enquanto profissional de turismo, eu não aceito nenhuma outra opção que não seja da melhor assessoria neste planejamento da viagem. Com certeza. E quando a gente vai viajar, a gente pensa assim, ah, vou viajar com minha família, com os meus amigos, e talvez essa seja uma coisa que as pessoas não param para pensar porque pode parecer muito óbvio. Mas é importante escolher bem com quem a gente vai viajar. Quer conversar, Janete? Então, nós chegamos há pouco, né, no domingo passado, de um cruzeiro marítimo, 50 pessoas pela costa brasileira, e assim, entre famílias e clientes da agência que viajam conosco há bastante tempo. Então, o clima é super importante, né, porque é um clima de amizade que uma pessoa colabora com a outra. Então, escolher com quem viajar é importante demais, porque, assim, é muito complicado, porque você vai passar por situações que fogem do seu controle. Então, por exemplo, Juliana e eu viajamos juntos, somos amigos há bastante tempo, quero deixar claro que eu tive o prazer de tê-lo na nossa equipe quando ele ainda era acadêmico de turismo. Que legal. Na faculdade de turismo. Velhos conhecidos. Já viajaram muito, então. Já, já viajamos muito, não. Pouco. Muito menos do que a gente deseja, né? Exato. Nós já trabalhamos muito juntos. Exato. Inclusive no Sesc Caldas Novas, que pra mim é uma das estruturas mais lindas que existe. Principalmente aquela área de vocês que é impecável. Nós já fizemos evento de terceira idade lá no Sesc Caldas Novas. Então, é importantíssimo. E talvez essa minha experiência trabalhando com idoso seja assim seja bom ser lembrada porque e vou falar agora do turismo sênior. Quando você tem lá a sua mãe principalmente essas pessoas que trabalharam se aposentaram muito cedo ou que o marido morreu ou que ficou sozinho a pessoa às vezes tem até condição de pagar um apartamento individual. mas a gente percebe nessa experiência de guiar que quando a pessoa fica sozinha num quarto ela acaba sendo excluída do grupo entre aspas principalmente quando ela é nova no grupo porque se você está com uma pessoa e aí cabe a mim talvez esse essa minha talvez a psicologia tenha me ajudado bastante apesar de ser um curso que eu me terminei que eu fiz minha graduação e minha pós recente mas entender o perfil não adianta eu colocar uma pessoa idosa no mesmo quarto sendo que aquela não gosta de ar condicionado e a outra morre de calor e isso acontece em qualquer relação qualquer idade em qualquer idade por exemplo se eu viajo com o Juliano e vamos supor que a gente vai organizar uma viagem de carro e eu sou aventureira então se estoura um pneu do carro eu tenho que agir com naturalidade faz parte mas se ele é uma pessoa estressada isso já vai dar problema então escolher as companhias se é família se é amigo ou se é um grupo de viagem eu acho que é 50% de sucesso da viagem é tem que ter afinidade e tem a ver também com talvez ter o interesse pelo mesmo destino sim ou pelo mesmo destino ou pela mesma proposta do destino então não adianta uma pessoa querer viajar vai buscar aleatoriamente alguém que tenha condições apenas de pagar pela viagem quando na verdade a pessoa tem que ter disponibilidade para tudo aquilo que está sendo oferecido ou pela proposta do destino então se é um destino por exemplo que exige bater perna visitar museus parques as pessoas que vão viajar juntas elas tem que estar disponíveis para isso elas tem que ter interesse nisso vou viajar para a praia não adianta se um companheiro de viagem não gosta de sol então quer dizer podem viajar juntos podem mas talvez haverá aquela frustração que a janete colocou no início da fala e o que a gente mais quer quando a gente viaja é tranquilidade diversão e prazer e a frustração em algum momento ela pode colocar em xeque tudo isso então existe aquela máxima também daquele que gosta de viajar sozinho do antes só do que mal acompanhado isso é verdade e há muitas pessoas que viajam sozinha e lidam muito bem com isso mas há pessoas que gostam de viajar acompanhado seja com uma companhia ou seja em grupo e dentro dessa perspectiva do compartilhamento é que o trabalho do SESC traz sempre a proposta de viagem de passeios e excursões em grupo porque permite com que aquelas pessoas que não gostam de viajar sozinha tenham condições de conhecer outras pessoas de interagirem e aí posteriormente independente do SESC terem condições de continuar viajando juntas por quê? porque se conectam e as conexões acontecem e essas relações estabelecidas elas são muito ricas porque a viagem ela otimiza ela potencializa as possibilidades para o bem ou para o mal bacana muito bom é isso aí muito aprendizado eu sei que se a gente for ficar aqui elencando tudo que precisa fazer para a viagem a gente vai ficar dias aqui falando falando porque realmente é um trabalho que exige muitas etapas muitas fases muitos cuidados mas para quem está nos ouvindo e a pessoa quer planejar a sua viagem eu queria que vocês elencassem para nós os principais pontos que precisam ser levados em consideração eu queria que vocês enumerassem para a gente o que vocês consideram de primordial bom acho que no primeiro momento a gente precisa pensar na motivação da viagem por que? porque através da motivação que a gente vai num segundo momento pensar no destino é muito interessante porque algumas pessoas chegam no profissional de turismo e falam assim ah me sugira um lugar para viajar que lugar que você acha que eu devo ir bom é muito difícil responder porque existem N possibilidades mas o que vai definir para qual lugar o agente irá por exemplo direcionar essa pessoa que está consultando ele é primeiramente a motivação então eu colocaria em primeiro lugar a motivação o que te motiva a viajar e a partir daí alguns outros fatores Janete por exemplo então a motivação acho que ela é realmente se eu não estou motivado eu não vou nem sair de casa né a motivação é tudo 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 eu acho que o segundo elemento mais importante dessa organização é você se organizar financeiramente porque principalmente para o exterior que nós temos moedas muito fortes comparada ao real a organização financeira verificar a quantidade de dias que você tem disponível para que o seu agente de turismo possa colocar você dentro desse número de dias às vezes algumas pessoas me procuram que não me conhecem ficam sabendo por indicação eu quero ir para a Europa eu quero conhecer a minha disponibilidade é de dez dias eu quero conhecer quatro países e aí a pessoa fala de país mas é capital então cabe entender sobre isso e também eu acredito que essa questão que o Juliano colocou né depois da motivação é aquilo que você espera vocês do Sesc Brasil vocês têm unidades maravilhosas que eu tenho o prazer de conhecer várias inclusive do Pantanal né esta motivação vai te levar para lá se eu não gosto de ecoturismo o que eu vou fazer no Sesc Pantanal exatamente não gosto de mosquito não gosto de andar de barco não gosto de contato tem medo de rir exatamente o que é que tem a revoada de garças que é maravilhosa na madrugada que eu tenho o prazer de colocar meus clientes idosos todos no barco de pijama e aquilo é maravilhoso maravilhoso cinco horas da manhã você vê aquele processo da natureza acontecer né e depois em último eu acredito sempre consultar um agente de turismo e ver a confiabilidade desta empresa que vai te assessorar ou desse profissional de turismo que a gente tem diversos problemas no mercado Humberto agora essa questão do pensar do que se tem de recurso financeiro e aliar a motivação ao que te leva a determinado destino ao que te interessa é importante que seja compatibilizado então quer dizer às vezes eu tenho vontade eu tenho desejo por determinado tipo de destino mas eu tenho um recurso que não me permite chegar até lá então quer dizer o profissional ele vai trazer opções que estejam mais próximos daquilo pra que? pra que de fato haja uma superação daquela necessidade uma atenção àquela necessidade afinal de contas a gente viaja pra atender uma necessidade nossa uma viagem é um momento de reposição de energia de retorno à nossa tranquilidade pra continuidade da nossa vida enfim acessar o lazer hoje é mais do que algo superfluo é essencial porque contribui com o estabelecimento da saúde após a pandemia então né que as pessoas perceberam quão importante é dar atenção à saúde mental ao bem estar exatamente então pensar em todos esses fatores no planejamento da viagem é saber que você vai conseguir chegar se não lá naquele destino que você quer mas um destino que te atenda dentro das suas condições de tempo financeiro com total segurança porque é muito importante que se pense na segurança não planejar pode trazer situações perigosas inclusive mas situações embaraçosas e difíceis de serem lidadas como por exemplo a falta de dinheiro ou o cliente ou desculpa o viajante se deparar com um destino em que haja milhões de possibilidades e o tempo dele não permita que ele faça tudo e ele retorne frustrado porque não conseguiu conhecer absolutamente nada eu anotei então aqui alguns pontos e vou falar eles pra quem está nos acompanhando pra que essa pessoa possa listar o que vocês falaram e aí depois se vocês quiserem complementar fiquem à vontade então primeiro a motivação o que você quer fazer pra onde você quer ir o que te leva a querer aquele local a parte financeira estar atento à parte financeira pra que você não se frustre frustre no sentido de não conseguir ir pra onde quer ou chegar lá e ficar as moscas como se diz por conta de dinheiro no calendário que é o tempo que você tem também pra fazer essa viagem ajuda de um profissional pra te orientar em todos esses aspectos mais alguma coisa que vocês gostariam de enumerar a época do ano a época do ano pra aquele destino sempre a gente consegue identificar qual que é a melhor época para determinado destino se eu quero ir pra praia mas eu chego lá e tá chovendo acabou com a minha praia exatamente se eu vou pra um destino que faça muito frio mas eu não gosto de frio vou ter que escolher o período primavera outono com climas mais amenos mas se eu gosto do calor mesmo obviamente ao verão geralmente lugares né Janete que tem o período do ano muito frio tem as estações do ano muito bem definidas então o viajante consegue identificar aquele momento que seja ideal pra ele então eu colocaria mais esse aí na sua listinha bacana é isso aí anotaram né e aí tá gostando do episódio de hoje tá aprendendo muito já tá conseguindo tirar essa viagem que tá só aí na sua cabeça e já tá conseguindo colocar no papel que bom que eu também tô viu então aproveita pra seguir o nosso podcast avaliar compartilhar com as pessoas que você gosta e se você está nos acompanhando aí pelo YouTube deixa a sua opinião nos comentários nós queremos saber quais as suas principais queixas na hora de planejar uma viagem bem e a gente tá falando de ajuda profissional e eu queria entender essa questão da agência como escolher de fato uma agência porque existem muitas agências de turismo e a gente sabe que é preciso encontrar uma agência que seja confiável porque a gente vê muita questão de golpe de gente que paga viagem chega lá no destino não tem o hotel não tem o transporte não tem nada reservado e elas veem que realmente foram lesadas então como a gente está falando de viagem e agora a gente vai contar também um pouquinho em relação a como é o turismo social do Sesc eu queria entender de vocês de você Janete que está no mercado de você Juliano que também atua nessa área como escolher uma agência confiável Humberto eu acho que a indicação é super importante nós vivemos muito mais hoje nas mídias sociais então a gente vê aparecer e desaparecer agências com muita rapidez eu acho que a indicação de alguém que você conhece o tempo de permanência dessa agência no mercado consultar o CNPJ como a gente faz quando a gente consulta um CRM uma OAB a gente precisa ter essas preocupações que passam despercebidas vocês devem ter visto só fugindo um pouquinho do assunto comissões de formatura que desaparecem como apareceu no noticiário ontem então agências de turismo também aparecem e desaparecem e também o conhecimento porque assim tem muitas formas se você enquanto cliente enquanto passageira você tem diversos canais até os próprios podcasts falando de turismo de tudo reclame aqui então você nem vai precisar de um agente de turismo e eu como Juliano eu porque sempre estive em operação em agência nós vivemos diversas coisas eu sou da assim diz que quando a gente fala eu sou da época é porque a gente está envelhecendo mas é porque a mudança no turismo foi muito rápida desde o bilhete de papel que parecia um talão de cheque depois nós fomos depois não sei o pessoal deve se lembrar vocês também do famoso grupão compras coletivas né depois nós fomos disputar ou pelo menos estar no mercado das lojas virtuais como nós temos várias agências virtuais depois agências que vendem comilhas e não tem retorno então eu acho que o reclame aqui as ações que essas empresas tem o PROCON é importantíssimo eu estou no mercado como eu disse no início há 25 anos nunca fiz uma propaganda paga né não que eu sou contra isso só que cada um tem dentro da sua mentalidade e tem uma carteira de clientes muito grande tudo por indicação boca a boca do boca a boca do boca a boca e eu acho que isso é fundamental é ver a credibilidade desta empresa ou desse agente de turismo principalmente depois da pandemia que teve as pessoas os agentes de turismo que trabalhavam em agências quando eu falo assim são agências físicas que puderam abrir o MEI né e atender enfim e esta pessoa como é o CPF dela exatamente né porque abriu muito o mercado muito muito e para escolha de serviços né às vezes se o viajante é um viajante independente e aí se recusa a buscar uma agência de viagens para que monte toda a programação da viagem dele o pacote de viagens e ele pretende escolher o serviço por conta própria né a Janete falou de diversos canais e hoje um dos principais canais de busca de informações de avaliação dos serviços é o TripAdvisor através do TripAdvisor o viajante ele consegue avaliar desde o destino em si os atrativos que ali estão mas também todo aquele conjunto de fornecedores de serviços né sejam guias receptivos locais hotéis meios de transporte para que haja mais segurança e qual que é a vantagem disso tudo avaliação é feita por quem utiliza o serviço avaliação não é feita pela parte interessada na boa avaliação e são avaliações que estão ali disponíveis em que pode se traçar inclusive uma evolução ou um declínio daquele serviço né porque há avaliações recentes e avaliações um pouco mais antigas e dessa forma o viajante ele vai ter um pouco mais de tranquilidade em saber que aquele serviço aquele equipamento turístico que está sendo escolhido ou aquele empreendimento de serviço de apoio seja de confiança e ofereça qualidade ou será uma latada escolhê-la e aí a gente não está falando só da agência em si mas da tanto da companhia aérea do hotel do restaurante do transporte de tudo então às vezes isso também é algo muito interessante né uma ferramenta que está aí para todo mundo acessar de fácil acesso e que vai garantir que o viajante não caia numa latada exatamente até mesmo porque quando a experiência do viajante não é positiva ele tem muito mais possibilidade de entrar ali e colocar para que todos vejam que não é algo que seja interessante inclusive com fotos né então é de fato uma ferramenta eu acho que a internet traz essa possibilidade de uma forma muito ampliada né esse é um dos canais existem outros tantos então aquelas pessoas que já tem um pouco mais de habilidade com a internet muito provavelmente deve ter aí algum canal que seja de sua confiança e de uso contínuo e uma curiosidade que me bateu que às vezes o pessoal que está aí nos ouvindo pode pensar assim nossa mas eu vou viajar já vou ter gastos com isso com aquilo com aquilo com o outro ainda tem que contratar uma agência é acessível a contratação de uma agência atualmente é acessível a contratação de uma agência eu acho até mesmo pela pouca diferença de valor que existe entre quando se compra diretamente e quando se opta pela compra através de uma agência até mesmo porque em muitos casos dependendo da agência se é uma agência com uma longa trajetória de atuação ela tem uma boa relação com o mercado fornecedor de forma tal que consegue acessar valores melhores com uma negociação mais vantajosa de forma tal que quando se coloca na balança as vantagens de se ter uma agência talvez a diferença de preços não represente absolutamente nada pela facilidade de não ter que ficar pesquisando passagens não ter que comprar passagem e o hotel e depois o transporte na agência já oferece tudo a comodidade já é algo incrível e que já vale o investimento e nós somos profissionais como você que é jornalista e eu acho que essa concepção de que nós agente de turismo é como se fosse assim que nós não precisássemos de remuneração aconteceu numa época quando as companhias aéreas passaram para o bilhete eletrônico e infelizmente isso ficou em função deles que eles diziam que se o passageiro comprasse diretamente seria mais barato quando a gente sabe que não é verdade tanto é que basta vocês aqui qualquer um que estiver nos vendo nos ouvindo ir para o aeroporto e comprar uma tarifa balcão então essa concepção às vezes os clientes que buscaram na internet por exemplo uma passagem aérea para o Canadá estou dando um exemplo e viu lá 500 dólares aí entra em contato comigo Janete eu preciso de uma passagem para Toronto e custa 500 dólares e o meu orçamento é 800 mas nada é por acaso aí a pessoa não viu que para entre ela sair de Goiânia e chegar no Canadá ela vai gastar 72 horas porque quanto mais conexões um voo tiver mais barato ele é é como se fosse esse turismo que sai de uma cidade vai pegando pessoas então aquela aeronave vai estar sempre cheia diferente de uma aeronave que se faz um por exemplo um Guarulhos Roma que ela voa direto então tem tudo isso então essa concepção que fica mais caro pelo agente de turismo na minha opinião é irreal porque se fosse verdadeiro eu não estaria aqui depois de 25 anos contando essa história e falando nisso vem aí uma nova unidade turística do Sesc em Goiás recentemente o Serviço Social do Comércio adquiriu o hotel Vila Boa localizado na histórica cidade de Goiás a primeira capital do estado agora a unidade está passando por reformas e os novos colaboradores estão sendo capacitados para oferecer para você nosso cliente o atendimento de excelência que você merece acompanhe o nosso site sescgo.com.br pois em breve traremos mais novidades e Juliano no Sesc existe uma modalidade de turismo que é um pouco diferente talvez saia um pouco do convencional talvez as pessoas não conhecem tanto essa modalidade eu queria que você contasse para a gente qual ela e como ela funciona Bom, eu acredito que você esteja falando do turismo social Exatamente Bom, é interessante porque há anos eu falo a respeito do turismo social e falo com muito prazer porque o turismo social ele foi estigmatizado a princípio quando a gente fala assim turismo social as pessoas falam turismo para pobre quando na verdade o turismo social é o turismo para todos eu sempre gosto de deixar muito claro o turismo social é um turismo de inclusão e não é um segmento Humberta as pessoas acham que a gente faz turismo cultural ecoturismo e turismo social quando na verdade no turismo social cabem todos os tipos de turismo então no turismo social a gente faz o turismo cultural turismo religioso o turismo de praia sol e mar o turismo de aventura enfim todos os tipos de turismo que ali couberem onde as pessoas possam participar então turismo social é um caminho um caminho que tem alguns princípios que devem ser observados o primeiro e o principal deles é o princípio da acessibilidade e aí talvez seja por isso que as pessoas tendem a imaginar que o turismo social seja apenas para as pessoas que tem menos condições financeiras de usufruir dos serviços de turismo quando na verdade quando a gente fala em acessibilidade a gente fala de uma forma mais ampliada não é só acessível financeiramente é também mas não somente então a gente precisa trazer condições para que as pessoas pratiquem o turismo de forma a ter um lazer na sua vida sim mas a gente precisa permitir para que aquelas pessoas que tem algum tipo de limitação física sejam elas porque já são idosas ou porque tem algum tipo de deficiência que dificulta e não impede que dificultam a sua mobilidade possam acessar a esses serviços para que aquelas pessoas que não viajam porque são sozinhas tenham condições de viajar em grupo e tenham companhia então há uma acessibilidade psicológica e também porque tem muita gente que não viaja porque é sozinha e talvez não se aventure a fazer uma viagem por esse fator mas além disso a gente fala de responsabilidade responsabilidade social a gente fala de sustentabilidade então quer dizer o turismo social ele precisa olhar para todos esses fatores de forma tal que esse todos envolva também o visitado por quê? porque tem que ser uma experiência boa para visitantes e visitados e aí dessa forma a gente consegue de fato fazer com que haja uma responsabilidade que permeie todos os aspectos dessa promoção e o desenvolvimento do turismo social de fato ele aconteça para que as práticas sejam impactantes de forma positiva por quê? porque se não se há a intenção da viagem da promoção do turismo do desenvolvimento de uma programação turística for apenas levar e trazer as pessoas indiscriminadamente sem nenhum tipo de orientação que permita com que esse viajante deprede o destino os atrativos os monumentos não há uma contribuição então o turismo social do SESC ou o SESC com o turismo social pretende trazer uma grande contribuição seja para as pessoas que viajam seja para as pessoas que estão sendo visitadas e recebendo esse público de forma tal que o resultado seja positivo que bacana e conta aproveita que você já está contando aí como acontece o turismo social no SESC o que o SESC oferece dentro do turismo seria algo parecido com uma agência de viagens conta pra gente bom o SESC organiza primeiro nós oferecemos serviços de hospedagem então você já citou aqui três das nossas unidades de hospedagem em Goiás Caldas Novas SESC Caldas Novas SESC Pirenópolis e agora o SESC Vila Boa na cidade de Goiás que está prestes a abrir as portas para além desses serviços e que eu acho que a experiência do turista ele não se restringe apenas a experiência dentro desse meio de hospedagem porque o SESC provê condições para que as pessoas acessem o meio de hospedagem mas ao mesmo tempo facilita o acesso dessas pessoas a todos os atrativos daquela região em que o meio de hospedagem está instalado a todos os serviços que são oferecidos aos turistas ali mas para além da hospedagem o SESC organiza sim viagens e a partir da organização dessas viagens faz com que mais pessoas participem desse movimento para que essa roda gire ainda mais rápido é dizer que a gente não entra em concorrência com a gente de viagem a gente traz mais pessoas para movimentar essa estrutura toda essa engrenagem toda e a partir dessa organização a gente oferece também as excursões com transporte hospedagem guia seguro viagem alimentação tudo aquilo que um agente de viagem oferece os pacotes para que as pessoas adquiram e viajem sozinhas essa foi uma novidade que surgiu durante a pandemia porque a gente não podia levar as pessoas coletivamente dentro de um de um ônibus ou de um avião conduzidos por um guia então nós demos as pessoas oportunidade para que elas pudessem utilizar esses serviços que foram formatados em algo muito próximo aquilo que as excursões oferecem mas que elas pudessem ir de forma independente os pacotes ficaram mas um dos serviços de maior sucesso que nós temos são os passeios de um dia e nesses passeios a gente oferece em muitos casos aquilo que muitas agências não oferecem que são propostas diferenciadas eu sempre digo para a nossa equipe do turismo social a gente precisa fugir do feijão com arroz feijão com arroz é o mais fácil de fazer mas a gente sempre opta por trazer experiências ampliadas dentro dos mesmos destinos com recortes temáticos com propostas diferenciadas de forma tal que não somente aquilo que a gente toma conhecimento através da mídia como sendo o carro-chefe dos destinos sejam utilizados mas sobretudo que nós apresentemos e ofereçamos para o nosso público aquilo que seja diferente que talvez ele não consiga por conta própria por quê? porque há toda uma equipe pensando em como trazer experiências diferentes e as vagas acabam rapidinho né? acabam rapidinho é igual o ingresso do Rock in Rio né? felizmente exatamente duas horas esgotou é uma grande pena e algumas pessoas vão dizer nossa mas o Sesc sempre teve muito sucesso com essas viagens a procura sempre foi muito grande mas já tem um tempo que não acontecem essas viagens de fato né? nós ainda até hoje sofremos com os impactos da pandemia e esses impactos nos impedem por exemplo de oferecermos viagens com valores mais acessíveis inclusive né? então se eu estou falando de turismo para todos eu não posso perder de vista que ela tem que ser acessível àquelas pessoas que não conseguem pagar e a pandemia trouxe como resultado também para além da crise sanitária uma crise econômica muito alta de forma tal que os serviços encareceram e as pessoas perderam poder de compra né? e com isso na hora de colocar na balança né? do orçamento familiar o que será levado como prioridade é muito provável que uma viagem se for muito cara ela não entrará como uma prioridade da família então nós estamos trabalhando para que 2023 seja o grande retorno dessas viagens do SESC da forma como nós gostamos de oferecer e da forma como as pessoas gostam de receber inclusive o SESC oferece um projeto um programa que se chama Primeira Viagem exatamente Minha Primeira Viagem é um projeto maravilhoso eu tive e tenho grande prazer em dizer que participei do planejamento e do pensar desse projeto faz parte do programa de comprometimento e gratuidade do SESC onde nós oferecemos as pessoas de baixíssima renda viagens totalmente gratuitas dessa forma a gente consegue cumprir com a nossa missão de levarmos serviço com a perspectiva do trabalho social a aquelas pessoas que se não fossem através do SESC é muito provável que não teriam acesso às viagens então o projeto Minha Primeira Viagem ocupa um lugar muito especial dentro da nossa instituição porque de fato ele traduz exatamente aquilo que a gente pretende que é fazer com que todo o público seja atingido porque a gente consegue atingir aqueles que tem condições de pagar tudo a gente consegue atingir um público que não consegue que consegue pagar apenas uma parte da viagem e a partir do projeto Minha Primeira Viagem a gente consegue atingir aquele público que não conseguiria pagar nada então ele tem um lugar muito especial na nossa instituição que bacana é isso aí e quem quiser saber mais sobre o turismo social que o SESC oferece sobre o programa Minha Primeira Viagem é só acompanhar as nossas redes sociais arroba sescgeo e também o nosso site sescgeo.com.br porque em breve as novidades serão publicadas nesses canais oficiais bem, nós já estamos indo aqui para o final do nosso bate-papo quero propor a vocês um desafio que é compartilhar aí uma frase uma palavra que vocês gostam que vocês usam no dia a dia de vocês e contar por que que vocês gostam eu acho que a expressão assim que eu gosto muito é de Walt Disney está diretamente relacionado ao turismo e à vida, né se você pode sonhar você pode realizar de preferência com um bom planejamento essa é a minha frase de Walt Disney bacana e você, Juliano? na verdade não é uma frase vou te dizer aquilo que me veio em mente assim de imediato porque de fato não planejei e não pensei antecipadamente mas se convém a todos que estão nos ouvindo ou nos vendo eu diria apenas viva viver é a melhor coisa que existe e através das viagens a gente consegue sentir ainda mais essa vida que pulsa então deixo apenas uma dica viva ai, bacana maravilhosa dica sonhe, viva é isso aí muito obrigada vocês acho que o nosso bate-papo ele contribuiu muito para quem quer planejar a sua viagem a pessoa saiu daqui já sabendo a questão de tempo de motivação de compreender com quem ela vai viajar então já dá para tirar do papel aquela viagem que está só nos sonhos e na mente então quero muito agradecer a vocês obrigada viu Janete pela sua contribuição aqui hoje eu que agradeço um enorme prazer estar dividindo esse programa com Juliano amor da minha vida tendo o prazer de pegar as experiências tão maravilhosas do Sesc eu acompanho o Sesc há bastante tempo acho que vocês tem tudo que o turismo precisa desde esse acompanhamento a parte de nutrição como você colocou há pouco vocês adquiriram aquela unidade maravilhosa que é o Vila Boa na cidade de Goiás o que o Sesc leva para a cidade de Goiás não é só o empreendimento hoteleiro é o treinamento é tudo então eu dou parabéns ao Sesc tenho muito orgulho de conhecer várias unidades ser parceira fazer eventos até proponho que em breve a gente faça um evento viu Juliano um evento da primeira viagem olha aí que bacana vamos captar empresas empresárias né que tem essa disponibilidade que podem descontar impostos chancelando projetos sociais e nós estamos à disposição muitíssimo obrigada por esse convite por essa troca e tanto aprendizado nesta manhã se alguém quiser conhecer sua agência onde que encontra? então pode seguir as nossas redes sociais a nossa agência chama Ativa Idade Turismo porque é um nome muito específico para a terceira idade apesar como eu já disse antes a gente atende todas as faixas etárias é isso aí pode seguir as nossas redes mandar mensagens por lá mesmo combinado obrigada viu Janete obrigada Juliano obrigada também pela sua participação por contribuir aqui com o nosso bate-papo e contar um pouquinho mais para a gente desse universo do turismo no Sesc tá bom Humberto muito obrigado muito feliz pelo convite é sempre um prazer muito grande falar acerca da minha área de atuação daquilo que a gente se propõe a fazer que não é nada banal é algo muito importante as pessoas e é importante para nós uma satisfação muito grande dividir aqui essa bancada com a Janete Bernardes respeito imenso que eu tenho por ela porque aprendi muito também ao longo da minha trajetória profissional me espelhando nos exemplos do trabalho dela obrigado ao Sesc que é a minha casa da qual eu tenho um prazer imenso de dizer que faço parte pelo belo trabalho que a gente faz parabenizar essa instituição a Fé Comércio agradecer toda a equipe da comunicação que está aqui nos dando suporte a você pela condução desse podcast que nos deixou muita vontade e que dá até vontade de voltar novamente já deixo aqui que estou totalmente à disposição para um próximo episódio coisa boa e quem está nos ouvindo quer conhecer mais sobre o trabalho do turismo no Sesc e como que faz bom através do canal oficial do Sesc que é o sescgo.com.br o site ou através do Instagram do Sesc SescGO e também através do portal de turismo portal turismo.sescgo.com.br ali estarão todos os serviços disponibilizados ao nosso público tá ótimo muito obrigada a vocês obrigado e a você também que nos acompanhou até aqui muito obrigada pela sua companhia eu espero que você tenha aprendido muito anotado todas as nossas dicas de como tirar a sua viagem dos sonhos do papel gente vamos viver vamos sonhar porque a vida a viagem o passeio faz parte dessa composição do nosso bem estar de levar uma vida mais leve com mais descontração com mais saúde emocional e é justamente isso que a gente quer aqui pra você por isso todas as semanas 10 horas da manhã a gente se encontra no novo episódio com os nossos convidados aqui no nosso estúdio trazendo todos esses temas pensando em você então muito obrigada pela sua participação segue o nosso podcast avalia compartilha com aquela pessoa que você sabe que quer viajar e tá aí é em dúvida de como se planejar de como fazer manda pra ela porque eu tenho certeza de que ela também vai aprender muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê num próximo episódio até lá